E na última edição do Balanço Geral nos Bairros, a edição de número 131, teve música boa, teve a participação do público e detalhe, teve também quatro sorteados. Quatro pessoas que acreditaram, preencheram os cupons e detalhe, ganharam prêmios que simplesmente vão mudar a vida delas para sempre, exatamente. Mas quem serão essas pessoas? Bora conhecer? Um por um? Vem com a gente! A primeira sorteada foi a Maria Messias. O prêmio foi um caminhão de prêmios da irmã Soares. Ela sempre participou do programa, acreditando que a hora dela chegaria. E chegou! Faltavam dois dias para preencher a ficha, né? Aí eu fui preencher e falei, dessa vez eu ganho. A Maria herdou uma casa da mãe. Os irmãos dela também moram no mesmo lote. Ela vai pegar o prêmio e cuidar dos interesses da família. Primeiro eu vou fazer uma calçada, calçada muito grande, estou precisando fazer essa calçada, né? Eu vou ajudar aquela minha irmã ali com a reforma do banheiro, que ela mora também ao lado, né? E várias coisas que eu quero fazer. A irmã Soares fica ainda mais feliz em poder proporcionar momentos felizes em família. A irmã Soares, a palavra diz até mesmo, né? O contexto, irmãos. Por que não realizar esses sonhos juntamente com a dona Maria? O próximo pode ser você. Se inscreva e vem participar conosco. Juntos somos mais. A segunda sorteada foi a Gisele Maria. Ela ganhou o enxoval dos sonhos das lojas Bem Me Quer. Pensa na alegria que a Gisele sentiu quando soube que iria trocar todo o enxoval de casa. Nossa, uma alegria. Você ganhou um prêmio e eu tinha inscrito, né? Tinha uns dois dias que eu tinha preenchido o cupom. Era noite ainda, não estava dando conta de preencher. Meu celular estava travando. Aí foi uma emoção muito grande. Ela não perdeu tempo. Pegou tudo o que viu pela frente. E o mais importante, não vai pagar nada. Eu estou precisando de travesseiro, de toalha, né? Aí estou na dúvida, né? Que a gente tivesse tanto de coisa, né? Paraíso. A alegria da Gisele reflete a felicidade da enxoval da casa dela. Para nós aqui da Bem Me Quer é uma felicidade muito grande. Ver que ela está aqui, já está escolhendo seus presentes, vai para casa com o carrinho cheio de mercadoria para renovar o enxoval da casa dela. E entre tantas mulheres sortudas, um homem. Murilo Cabral foi o felizardo que ganhou um ano de compras grátis no supermercado Estático. Ele é casado e está desempregado. Foi a irmã dele quem fez a inscrição no sorteio. Pensa na alegria dele ao receber o prêmio numa hora mais que necessária. Fiquei super feliz, né? Animado demais. Fui lá, minha irmã chorou, todo mundo fez mó festa. E para recompensar a irmã por ter pensado no momento difícil que ele está passando, agora o Murilo vai dividir o prêmio entre os parentes. Vai ajudar todo mundo lá em casa, na casa da minha irmã. A gente vai fazer a divisão aí. O Tatico sabe a importância de levar comida à mesa das famílias. Por isso, fica satisfeito que o prêmio vai mudar a vida do Murilo. Todo balanço geral, a pessoa que ganha, realmente é uma pessoa que precisa. E no caso do Murilo aqui agora, ele acabou de falar que vai dividir com a mãe, com a irmã. Então vai servir para a família toda. Se ganhar um prêmio é ótimo. Imagina ser presenteada com algo que pode mudar a vida e ter um futuro brilhante? Pois é. A Eliandra foi a quarta sorteada e ganhou um curso EAD da Uni Evangélica. Pensa a emoção de ganhar um prêmio desse. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito nervosa. Saí correndo, nem vi o resultado direito lá. Fiquei muito ansiosa. E 27 anos depois de terminar o ensino médio, a Eliandra, que hoje está com 50 anos, vai voltar a estudar. Eu vou decidir ainda, não me decidir, vou decidir direitinho ainda qual curso eu vou escolher. A Faculdade Uni Evangélica está há 52 anos realizando sonhos. E ver mais uma mulher voltar aos estudos e se realizar ainda mais, é motivo de felicidade por aqui. A gente quer oferecer o apoio, se ela tiver qualquer dificuldade, qualquer problema, ela pode procurar a nossa unidade, porque nós queremos ser mediadores desse processo, para que em breve ela possa ter uma formação de qualidade e uma colocação no mercado de trabalho à altura de uma formação dentro da Uni Evangélica. Você que ainda está na dúvida, participe. Quem sabe você pode ser o próximo premiado.